Música O Jornal Process mostra pra você tudo o que acontece na cidade. Nessa tarde de quinta-feira, a polícia militar aqui de Dobrada apreendeu uma grande quantidade de drogas. Estou aqui ao lado do Sargento Camargo. Sargento Camargo, como vocês conseguiram chegar até os suspeitos e a droga? Mais uma vez a gente tem que agradecer a população, porque foi através de uma denúncia anônima, informando que um veículo do modelo antigo estava conduzindo, tinha bastante droga dentro. Deslocamos em patrulhamento, logramos reduzir em localizar o veículo e quando foi feita a busca veicular, foi localizado no interior do veículo uma grande quantidade de drogas, aproximadamente 1,2 kg. Ele entregou de quem seria a droga, nós deslocamos até a residência, fizemos a incursão, porém não deu tempo de pegá-los, sendo que um dos indivíduos dispensou mais de 1,5 kg dentro do vaso sanitário. Nós recebemos uma informação de que no momento que vocês chegaram até a residência, eles estariam preparando a droga. Procede essa informação? Sim, procede, porque em cima da mesa tinha o leificador, o prato já com uma mistura, porém não deu para pegar o resto da droga que conseguiu dispensar. De quais providências serão tomadas a partir de agora? Vai ser encaminhado à autoridade policial e ver as providências que serão tomadas. Muito obrigada, Sargento. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Bruna Pique para o Boletim Informativo do Jornal Process. Obrigado.